Um grupo encapuçado abordou um motoboy e obrigou ele a tirar uma camisa da torcida organizada do Campinês Clube, lá em Campina Grande. Eu tô com o Gabriel ao vivo. Informações, Gabriel aqui, vai. Eita! Vai, Gabriel! Cidade em ação. Cidade em ação. De uma conveniência localizada na Avenida Almeida Barreto, aqui em Campina Grande. Nas imagens divulgadas, é possível observar quando os quatro indivíduos chegam a pé, onde há um grupo de motoboys e abordam justamente o jovem que está vestido desse casaco. Na sequência, eles mandam o homem retirar a vestimenta e vogem e fogem do local. As imagens foram divulgadas, como a gente acompanha agora na tela, e podem ajudar, devem ajudar a polícia a identificar esses quatro elementos que estão encapuzados. Cabe destacar a respeito desse caso, é de que ontem, aqui em Campina Grande, houve uma partida do campeonato paraibano entre o Campinense Clube, a Raposa, e o Botafogo, partida que terminou 0x0. Um outro destaque é que, pelo menos pelas imagens que foram divulgadas, que os nossos telespectadores acompanham neste momento, os quatro indivíduos, os quatro elementos não estavam armados, não mostram nenhum tipo de arma, nem pistola, nem faca, nada. Realmente foi a agressividade, e eles, por estarem também em maior número, quatro indivíduos encapuzados, como destacamos há pouco, pediram, ordenaram, para que esse rapaz tirasse aí a vestimenta com o brasão da torcida do Campinense Clube, que, como disse há pouco, jogou ontem, aqui no estádio, o Amigão, em Campina Grande. O outro detalhe é que, em nenhum momento, a vítima reage a essa ação. Como disse também há pouco, as imagens estão aí à disposição da polícia para a investigação, que a gente pede mesmo é respeito e tolerância quando o assunto é futebol. Ainda bem que essa ação específica, registrada ontem à noite aqui em Campina Grande, na Avenida Almeida Barreto, em uma conveniência da cidade, não terminou em nada mais grave. O que aconteceu mesmo foi esses indivíduos levando aí esse casaco da torcida organizada do Campinense Clube, desse jovem motoboy que atua aqui em Campina Grande. Volto contigo, Samuca. Olha, está aí, rapaz, vai te apensar. Mandou tirar a blusa. Olha, 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 tira. Eu vou dizer a tu, a juventude está com a cabeça, está com o juiz a onda, hein, meu? Precisa disso. Eles estão, cada um, com a roupa do seu time. Aí o outro está com o do time contrário, aí não pode. Aí chega lá e manda tirar. Isso é falta de cacete nesses cabra aí. Era bons cabra bons aí para dizer, e agora você vai tirar a sua também. E o pau cantar, só presta se for assim, meu. Ah, o cara está com a camisa do Botafogo, aí vem um cara com a camisa do 13, aí manda, tira a camisa, não pode. Ou o cara do Botafogo, vem um cara com a camisa do 13, manda ele tirar. O cara está com a camisa do Flamengo, aí vem um cara com a camisa do Vasco. Aí o cara que está com o do Flamengo, daí tira a camisa, aí não pode. Que conversa é essa? Poder pode. O cara que tosse pelo Vasco, ele pode vestir a camisa do Vasco. Era para poder nesse país, né? Lá no Rio de Janeiro o cara não veste, faz até medo. O cara tosse pelo Botafogo, era para vestir a do Botafogo e andar tranquilo. E ser respeitado. É falta de peia, falta de uma legislação dura. O ser humano não quer mais respeitar o outro. O ser humano não quer mais respeitar a vontade do outro. Não respeita o outro porque tosse pelo time que não é o dele. O ser humano não respeita o outro porque não vota no candidato que não é ele ou não é dele. É falta de peia, falta de cipó de boi. Você tem que respeitar o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, quem quer que seja. Não vota no seu candidato, respeite. Deixa ele votar em quem ele quiser. Não torce pelo seu time, respeite. Deixa ele torcer pelo time que ele quiser. E você torce pelo seu. É a convivência dos contrários. Ninguém pode mais conviver com os contrários, não é? Tem que ser todo... Essa semana um cara ligou na rádio de manhã. Eu faço programa de seis às oito da manhã na Rádio Arapan. Com o limbo o cara ligou. Ei! Eu digo, diga. Quando a gente fala aqui de Lula, entendeu? Vocês têm que deixar. Eu digo, oxe, aí a gente corta. Ele disse, não. É pra deixar mesmo. Mas quando falar de Bolsonaro, é pra vocês cortar. Eu disse, ah, meu irmão, então mude de rádio. Porque aqui fala dos dois. Fala de tudo. Então, uma rádio que só fala de um lado. Ah, bem pra mim. O cara ligou pra isso. Meu irmão, a gente tem que aprender a conviver com os contrários. Você tem que respeitar a opinião do outro. O time dele, o que ele torce, em quem ele vota. Quando começar a repeia, coro, cipó de boi. Entendeu? Nesse povo aí aprende. Olha aí. Era pra levar uma surra aí, tudinho? Cada um leva uma chicotada boa, entendeu?